Fomos para a escola de magia e estava na hora de começar uma nova fase e descobrir mais sobre o nosso passado. Meninas, vocês passaram no teste, mas ainda tem muito a descobrir sobre o passado. E agora terão deveres reais de princesas. Ser princesa era meu sonho. Imagina ter um palácio, comida infinita e roupa bonita pelo resto da vida. Eu nem acredito que a gente vai voltar para o nosso reino. Olha só, até agora eu não aceitei o fato que a gente é bruxa e agora a gente é princesa. Ah, isso é demais para mim. Malu, você não está curiosa para saber sobre o nosso passado? Ah, eu estou com medo, Ana. Escuta, a lua precisa se transformar, ela passa por várias fases. E é assim que o mundo se movimenta. Vamos, juntas. Tá, vamos lá. Que bom que estão ansiosas, meninas, porque se eu fosse vocês eu não estaria tanto. Inclusive, aqui no meu calendário, diz que amanhã vocês têm prova de magia da natureza. E que se não passarem, vão ser expulsas do reino. Boa sorte. Prova! Essa não! Fomos para a escola de magia. Estava na hora de começar uma nova fase e descobrir sobre o nosso passado. Meninas, vocês passaram no teste. Mas ainda tem muito a descobrir sobre o passado. E agora terão deveres reais de princesas. Eu não queria ser princesa. Só de pensar na responsabilidade de cuidar de um reino, já me dava vontade de querer sumir. Não sabia nem cuidar da minha vida direito. Quem dirá das outras pessoas? Eu nem acredito que a gente vai voltar para o nosso reino. Olha só, até agora eu não aceitei o fato que a gente é bruxa e agora a gente é princesa. Ah, fia demais para mim. Malu, você não está curiosa para saber sobre o nosso passado? Ah, eu estou com medo, Ana. Escuta, a lua precisa se transformar. Ela passa por várias fases. E é assim que o mundo se movimenta. Vamos, juntas. Tá, vamos lá. Que bom que estão ansiosas, meninas. Porque se eu fosse vocês, eu não estaria tanto. Inclusive, aqui no meu calendário, diz que amanhã vocês têm prova de magia da natureza. E que se não passarem, vão ser expulsas do reino. Boa sorte. Prova! Essa não!